Eu nasci em Curitiba, ali na rua Emiliano Perneta, em um inverno muito frio do ano de 1930. A cidade, os jovens nem podem imaginar como era, era muito diferente do que é hoje. Curitiba tinha duzentos e poucos mil habitantes. E ali eu me lembro que era o centro, quase, hoje é o supercentro, que eu tinha que pegar um bonde na esquina do município do Maia para ir para a cidade, que seria a praça Tiradentes e ao redor. E na cidade me despertou, na minha infância, esse talento pela pintura, pela arte, que era uma coisa que eu nem sabia bem o que era. A cidade era muito tímida culturalmente, as manifestações eram muito pequenas e, principalmente, na área da pintura, a cidade ainda era profundamente conservadora. Tudo, para o curitibano, começava e terminava no frango Anderson e na pintura convencional, que na época se considerava definitiva e perfeita. As informações eram únicas. Os impressos, livros, os jornais, eram de qualidade muito precária. No fim dos anos 40, quando se anunciou a abertura da Escola de Arasax, em Curitiba, eu fui dos primeiros a fazer a minha inscrição. Lá de 51, é que é o Real Bienal de São Paulo, que foi o grande farol que mostrou essa geração, que descobriu o que existia. Foi a primeira vez que você pode ver o quadro de Picasso na sua frente, ao vivo. Guido Vilar, que foi o mestre realmente que nos morteou, nos conduzimos e nos encorajou a procurar o caminho da modernidade. Nessa altura, o grupo já era bem maior. Já alguns mais antigos, como o próprio Miguel da Cunha, já estavam comunhando conosco o nosso pensamento, os nossos ideais. Até que se formou um grupo que se concentrava na galeria Cocaco, que era inaugurada no Pereira. E dali foi que, na verdade, nasceu o movimento da renovação artística, já nos anos 50, 57. E que acabou movimentando e mexendo com toda a comunidade, com o apoio muito grande da imprensa. Em 59, eu tive a oportunidade de ir para a Europa, para a Paris, estudar. Consegui ser recebido pelo Eclare Lott, que era o grande mestre do cubismo. E, quando voltei, inclusive, já vim como pintor abstrato, totalmente abstrato, totalmente abstrato. E a minha presença lá, na minha volta, ajudou também a impulsionar esse caminho da cidade numa modernidade. Eu sempre tive em mente que era preciso, a cidade precisava, o gentileto precisava já, com acaso, um museu de arte. E só foi possível, já no ano seguinte, que era no ano tão pimental. Em 74, aí, houve a possibilidade de instalação no prédio da Praça de Carilhos, onde ele disse que estava totalmente abandonado e até ia ser diminuído. Na verdade, era um fato interessante, que era com amigos jornalistas e tal, e chegamos à conclusão de que, se não trouvássemos posse, de alguma maneira, iríamos perder o prédio. Então, no dia seguinte, que eu conversei com o doutor Emílio, podemos fazer uma placa, usando o Museu Teatro Contemporâneo do Paraná. Cede, restauração, uma coisa assim, revertamos a porta, invadimos e penduramos a porta. No dia seguinte, o doutor Emílio Guano me chamou e disse, olha, já determinei que a Fundo Etára libere os recursos para emissão de Tchacabeu. Muita gente pergunta, por que não foi embora? Não foi para São Paulo, para o Rio, que era o catarizador na época, assim, não. E a trincheira é aqui. Aqui eu vou ficar. Aqui eu vou viver e aqui eu vou procurar ter os resultados que eu estou procurando.